Olá, estamos começando mais uma aula do Educar em Casa, e a aula de hoje é de Língua Portuguesa para o nono ano. Meu nome é Débora. O assunto que nós veremos hoje é orações reduzidas. Lembrando que na unidade passada, o último assunto que nós vimos foi sobre orações subordinadas adverbiais e orações subordinadas substantivas. As orações reduzidas ainda lembram um pouco do assunto que vimos anteriormente. E o que são orações reduzidas? São orações construídas com as formas nominais do verbo no infinitivo. Terminação em AR, ER e IR. Gerúndio com terminações ANDO, ENDO, INDO. E no participio com terminações em ADO e IDO. Sem a necessidade de conjunções ou pronomes relativos para introduzi-las. Para facilitar a classificação de uma oração subordinada reduzida, é recomendado antes desenvolvê-la. O que nós estudamos na unidade passada, quando estudamos orações subordinadas, nós estudamos ela desenvolvida. Então é necessário sempre que a gente for reduzir uma oração, primeiro a gente faça ela desenvolvida. Para isso deve-se introduzir no período a conjunção adequada. A oração reduzida sempre começa com o verbo no gerúndio, no participio ou no infinitivo. Como por exemplo nas frases abaixo. Ao terminar a prova, todo candidato deve aguardar. Ouvimos uma criança chorando na praça e comprada a casa, a família mudou-se. Nós temos aqui três verbos. Terminar, que está no infinitivo, chorando no gerúndio e comprada no participio. Observe mais algumas frases abaixo. Ao terminar a prova, todo candidato deve aguardar. Essa frase, essa primeira frase, está na forma reduzida. Agora nós vamos ver como fica ela na forma desenvolvida. Quando terminar a prova, todo candidato deve aguardar. Observe que no segundo exemplo, ele vem já com uma conjunção, e aí ele deixa de ser uma oração reduzida e passa a ser uma oração já desenvolvida. No segundo exemplo, ouvimos uma criança chorando na praça. Desenvolvida ela fica, ouvimos uma criança que chorava na praça. No terceiro exemplo, comprada a casa, a família mudou-se. Na forma desenvolvida ela fica, assim que comprou a casa, a família mudou-se. As orações reduzidas podem ser reduzidas de infinitivo, reduzidas de gerúndio e reduzidas de participio. As orações reduzidas de infinitivo podem ser desenvolvidas em subordinadas substantivas, subordinadas adjetivas ou subordinadas adverbiais. Podem vir ou não precedidas de preposição. As orações reduzidas de infinitivo são sempre adverbiais e substantivas e raramente serão adjetivas. E as orações subordinadas substantivas, geralmente, são reduzidas de infinitivo. Na maioria dos casos, as orações reduzidas de infinitivo serão substantivas. As formas das orações subordinadas substantivas podem apresentar-se sobre duas diferentes formas, desenvolvidas ou reduzidas. As desenvolvidas foi a que nós já vimos na unidade passada. Compare os exemplos abaixo e observe que a oração tem, nos dois casos, a mesma classificação. O que vai determinar é apenas a forma com que ela foi desenvolvida ou reduzida. Aqui, no primeiro exemplo. O guia afirmou que conhecia bem a região. A gente já determina ali a oração subordinada, que conhecia, porque ela vem aqui um pronome relativo. Que é uma oração desenvolvida. A gente tem o sujeito, o guia, o verbo transitivo direto, que afirmou. E temos aqui a oração subordinada substantiva objetiva direta. Agora nós vamos reduzir essa oração. Como ela fica? Para reduzir uma oração subordinada substantiva, deve-se eliminar a conjunção integrante, no caso do que, e colocar o verbo no infinitivo, que é o verbo conhecer. E como fica? O guia afirmou conhecer bem a região. Agora nós passamos de uma oração desenvolvida para uma oração reduzida ao infinitivo. O sujeito permanece o mesmo, o guia. O verbo transitivo também. E agora aqui a oração subordinada substantiva objetiva direta reduzida de infinitivo. Mais um exemplo. Não é vergonhoso errar. Nós temos aqui a oração principal e temos aqui agora uma oração subordinada substantiva, que também foi reduzida do infinitivo. Ela era uma oração substantiva desenvolvida e a gente reduziu ela ao infinitivo. Vou prestar atenção no verbo que está no infinitivo, verbo errar. Espero chegar na hora certa, mais uma oração reduzida, subordinada substantiva reduzida do infinitivo. Tudo dependeria de ele voltar para casa, de ele voltar para casa, mas uma oração reduzida ao infinitivo. Sua vontade sempre foi ser um profissional correto, ser um profissional correto, mas uma oração subordinada substantiva reduzida de infinitivo. Presta atenção, presta atenção, oração principal e oração subordinada reduzida. Todas elas com a mesma característica, o verbo sempre no infinitivo. Com os verbos deixar, mandar e fazer e ver, sentir, ouvir e perceber, ocorre um tipo interessante de oração subordinada substantiva, objetiva direta reduzida do infinitivo. Presta atenção. Com na frase, deixe-me repousar, mandei-o sair e ouvi-o gritar. Todos eles estão reduzidas ao infinitivo. Nos casos acima, as orações destacadas são todas objetivas diretas reduzidas do infinitivo. E os pronomes oblíquos, mi, os e o, que estão nas frases, vão atuar, neste caso, como sujeitos dos infinitivos verbais. Na verdade, essa é a única situação da língua portuguesa em que um pronome oblíquo pode atuar como sujeito. Para perceber melhor o que ocorre, vamos transformar essas orações reduzidas em orações desenvolvidas. Presta atenção. Deixe-me repousar. Ela no reduzido e no desenvolvido fica, deixe que eu repouse. Aqui o pronome oblíquo funcionando como um sujeito, eu. Aqui o objeto direto. Segundo exemplo, mandei-os sair. Na desenvolvida fica, mandei que eles saíssem. Ouvir, ele gritar. Na hora reduzida ficou, ouvi-o, gritar. Então, podemos perceber que em todas essas situações e apenas nessas situações com esse tipo de verbos, é que os pronomes oblíquos vai funcionar na língua portuguesa como sujeito. Quando elas estiverem na reduzida. Forma das orações subordinadas adjetivas. As orações subordinadas adjetivas podem se apresentar sob a forma desenvolvida ou reduzida. Compare estes dois períodos. Quando eu leio. Ele contava histórias que arrepiavam os mais corajosos. Eu tenho aqui que arrepiavam os mais corajosos, uma oração subordinada adjetiva restritiva. E eu tenho aqui, ele contava histórias de arrepiar os mais corajosos. Eu já tenho aqui uma oração subordinada adjetiva restritiva, que foi reduzida ao infinitivo. Olha aqui, oração subordinada adjetiva restritiva, reduzida de infinitivo. Mais outro exemplo. Na cidade, viam-se pessoas que caminhavam para o trabalho. A oração subordinada adjetiva restritiva ali, que caminhavam para o trabalho. E quando eu vou reduzir, fica. Na cidade, viam-se pessoas caminhando para o trabalho. Nesse outro exemplo, eu já tenho aqui uma oração subordinada adjetiva restritiva de gerúndio. Olha o verbo ali, está na forma de gerúndio, caminhando. Leu atentamente o contrato redigido pelos advogados. Eu tenho aqui uma oração subordinada adjetiva restritiva, reduzida do particípio. Com relação às orações adjetivas, quando elas estiverem nas formas desenvolvidas, elas serão iniciadas por pronome relativo e com verbo reflexionado. Mas quando elas estiverem nas formas reduzidas, elas não vão ter pronome relativo e o verbo vai ser sempre nas três formas que nós falamos, que eu falei. Que é no infinitivo, no gerúndio ou no particípio. Nesse caso aqui das orações subordinadas adverbiais, a maioria, elas só vêm na forma desenvolvida. Mas algumas também podem vir na forma reduzida. Não há consecutiva, comparativa e final reduzida de gerúndio. As orações reduzidas de gerúndio são... As orações reduzidas de gerúndio serão quase sempre adverbiais. Ou seja, a maioria das orações que vão ser reduzidas do gerúndio, elas serão as adverbiais. Raramente as adjetivas e as substantivas. As substantivas, na maioria, elas serão infinitivas, como nós já vimos. Como um exemplo... Descobrindo a rua, localizei a casa do ator. Temos aqui uma oração subordinada adverbial temporal, que ela foi reduzida de gerúndio. A oração principal, localizei a casa do ator. Mais outra frase... Percebendo a má vontade do vendedor, deixei de comprar o tecido. Temos ali, aqui, a oração subordinada adverbial, causal, reduzida de gerúndio. E temos aqui a oração principal. Mais um exemplo... Você poderá mudar de opinião lendo esse livro. Temos aqui a oração principal. E temos aqui a oração subordinada adverbial condicional, que foi reduzida do gerúndio. Todas essas têm em comum o mesmo verbo, o mesmo verbo não, o verbo na mesma forma, que é descobrindo, está no gerúndio, percebendo e lendo. Todos eles no gerúndio. As orações reduzidas do particípio. As orações reduzidas do particípio serão sempre adverbiais ou adjetivas, nunca substantivas. Nós não temos orações substantivas reduzidas do particípio, apenas as adverbiais e as adjetivas. Como no exemplo... O gás natural importado, distribuído no país, não atende a todos. Temos aqui a oração subordinada adjetiva explicativa, que foi reduzida do particípio, como no verbo distribuído. Recebemos carne congelada vinda do exterior. Temos aqui uma oração subordinada, adjetiva, restritiva, reduzida do particípio. Observação. O infinitivo, o gerúndio e o particípio não constituem orações reduzidas quando fazem parte de uma locução verbal. Quando a gente vê eles em uma locução verbal, eles não são considerados orações reduzidas, como no exemplo abaixo. Preciso estudar mais este semestre. Os palhaços estão divertindo as crianças e a viagem foi cancelada. Nessas três orações, ele apenas funciona como uma locução verbal, então não será considerado uma oração reduzida. Vamos resolver um exercício de fixação para fixar mais o nosso conteúdo. Primeira questão. Assinale o item cuja oração destacada se classifica como subordinada reduzida de particípio, adverbial, condicional. Na letra A. Qual dessas é uma oração reduzida do particípio, adverbial, condicional? É a letra B. Armado com tais provas, até que eu o enfrentaria. Nós temos aqui armado com tais provas, a oração reduzida do particípio. E ela é uma oração adverbial, condicional. Segunda questão. Havendo muito empenho no trabalho, haverá mais qualidade no trabalho. Com referência a oração destacada no período, é correto afirmar que ela é. Uma oração coordenada sintética, uma oração subordinada adverbial condicional reduzida de gerúndio, uma oração subordinada adverbial consecutiva reduzida de gerúndio, ou uma oração subordinada adjetiva restritiva reduzida de gerúndio. Qual dessas opções? Letra B. É uma oração subordinada adverbial condicional reduzida de gerúndio. Terceira questão. Marque a alternativa onde se encontra a oração reduzida do infinitivo, e ela é uma substantiva objetiva direta. Letra A. Tenho esperança de ser desaprovado. Letra B. Ao chegar, o candidato foi ovacionado. Letra C. Nada me impedirá de ir embora. Letra D. Recomendo-te seres paciente. Ou letra E. Nenhuma das alternativas. A resposta correta é letra B. Ao chegar, o candidato foi ovacionado. Temos uma oração substantiva objetiva direta, que foi reduzida ao infinitivo. Bem, para concluirmos, na aula de hoje nós vimos um pouco que as orações subordinadas podem ser transformadas em orações reduzidas a partir de formas nominais do verbo, sem a presença de conjunções reduzidas. Essas orações podem ser reduzidas ao infinitivo, ao gerúndio e ao particípio. Bom, essa foi a nossa aula de hoje e até a próxima aula.